É que era frio e era claro como a seca de Brasília Eu já não sei se amava ou sonhava, isso eu sei Você era mais loura no meu sonho que em meu olho eu sei Meu olho era escuro pro teu sonho iluminar, eu sei Era reto e projetado como as linhas de Brasília Não digo que eu já sei, eu penso que é mentira, eu sei A nossa solidão é a do planeta, é quase a mesma, eu sei Atendo o telefone, ouça meu disco, ouça ia pra jantar, eu sei Minha canção é a loucura como a alma de Brasília Contorna, adoça, põe na boca, o féu da louca ilha, eu sei É quase branca a minha angústia, eu não te amo porque amei E quando te encontrar vou perguntar o que valeu Minha canção é a loucura como a alma de Brasília Contorna, adoça, põe na boca, o féu da louca ilha, eu sei É quase branca a minha angústia, eu não te amo porque amei E quando te encontrar vou perguntar o que valeu É que era frio e era claro como a seca de Brasília É que era frio e era claro como a alma de Brasília Legenda Adriana Zanotto